Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal. E hoje, no dia de hoje, na data datada de hoje, nós estamos aqui com um Jetta. Isso mesmo. O melhor Jetta que você pode comprar na sua vida é que se você quer um Jetta e quer manutenção barata, tá? Mas não espere performance. Esse Jetta aqui tem a mecânica do Golf, do New Beetle. É um 2.08 válvulas, tá? É um apesão diferenciado aí. Carro bonito. Você olha pra ele, é um Jetta, tá? Eu não conheço nenhum modelo desse aqui com teto solar, infelizmente. Mas se tivesse, seria uma opção que eu gostaria de ter. A mecânica dele é barata de manter. É um AP, é correia do AP, tudo certinho, tá? Mecânica simples, que você vai encontrar profissional qualificado em qualquer lugar. Então, aqui é show de bola, tá? Então aí é uma boa pedida pra quem tá querendo um carro de linhas modernas. Um bom ano. Mecânica barata e confiável, tá? O problema desse modelo de Jetta é só o câmbio. É um câmbio 09G, que acompanha o carro aqui. E é um câmbio que tem um histórico de quebrar bastante. Mas é um câmbio também que não é ruim de fazer. Ele é bem tranquilo, tá? Então você vai conseguir fazer esse câmbio com poucos dinheiros. E não precisa correr longe atrás de alguém que tenha especificação. Ou coisa que nem é os DSGs, tá? Os DQ200, DQ250, que é bem mais complexo o reparo dele. Mas e aí? Quem tá procurando um jetão barato, essa é a pedida. Aqui o carro tá fazendo o ar-condicionado. Vai 525 gramas de gás refrigerante nesse carro aqui. A gente já tá recolhendo aqui, ó. Já tá em 200 e alguma coisa. E é isso aí. A BM tá esperando agora o vistoriador. Vai chegar entre hoje e amanhã. Pra fazer a vistoria dessa BM aqui. Mas pelo que andei olhando dela, ela incendiou ali por cima do motor. Incendiou por baixo. O bloco do motor furou, desbielou tudo. Essa aqui com certeza vai ser PT, tá? Que nem eu expliquei pro dono aqui. Ele queria acionar o seguro. Eu disse, olha. Ela vai entrar com uma pequena monta. Vai ter um sinistro, sim. E provavelmente vai dar PT. Mas ele disse, não. Mas se der um pequena monta, eu vou ficar com esse carro. Porque eu gosto desse carro, não sei o quê. Mas eu acho que esse aqui, ele vai... Vai pro pátio do leilão. Logo, logo. Bom, aqui os meninos estão trocando agora as buchas dianteiras de Civic. Vocês viram no vídeo passado de trocar as traseiras. Ó. Tem parafuso aqui em cima, aqui em cima. Que tira as bandejas de superior. Tem buchas que só saem no fogo mesmo. Né, Adolfo? Estão no fogo. Quando eu olhei, eu tava tocando fogo na piscina, hein. Ó, tá aí eles, ó. Pessoal, bota uma proteção na frente. Cuidado. Essa prensa é perigosa. Não tá lá, lembra? Vai devagar. Vai devagar. Vai devagar. Não vai se machucar. Ó. Finalizando a Picasso que chega as peças dela hoje, a gente vai começar a pegar nessa classe A aqui e nesse outro carro aqui, na BM. E é isso aí. Ah, aqui fora também, tem que trazer pra dentro aqui. Deixa eu pegar a chave. Ó, a Audi agora virou penduricalho de chaves, né. O Fusion, tá lá do outro lado da rua, não sei se vocês vão ver, ó. Bem no centro da tela aqui, ó. Ele tá com pau na BCM, tá. Fizeram umas instalações meio sem vergonhas ali e a BCM dele foi pro espaço. Então, agora é trocar o módulo, configurar tudo e ser feliz. Este Jetta que eu vou botar pra dentro da oficina aqui agora, ele tá com um problema. Ele tá com a luz de gestão acesa. Deixa eu fechar aqui. Ó, ele tá com a luz de gestão acesa e ele depois de quente ele não pega. Tem que dar duas, três, quatro, cinco partidas, ó lá. Pra ele funcionar. Por quê? Tá dando código de sensor de rotação. E isso é bem comum nessa linha de Jetta aqui. Acontece isso. Volkswagen em geral isso é comum de acontecer. O sensor de rotação ele dá pau. E depois de aquecido ele embaralha o sinal e o carro não pega. Aí tem que esperar uns minutos pro carro esfriar e voltar a funcionar. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o teste de sensor, tá? Pera aí, moça. Pera aí, moça. Deixa eu... Nossa, eu tô manobrando aqui e o pessoal vem que nem uns retardados dirigindo. Segura um pouquinho. O pessoal tá tirando o pai da forca, parece. Vamos lá, pessoal. Então, esse aqui a gente vai começar a fazer o diagnóstico também. Daqui a pouco eu vou lá buscar o meu PDR que eu emprestei. Que ele tem um osciloscópio pra gente testar o sensor de rotação aqui. Aqui os meninos já estão trabalhando. Isso aqui foi tudo coisa que o dono forneceu. Agora os meninos vão tirar o câmbio do carro. Pra fazer a embreagem, né, Del? Isso aí, a gente vai fazer esse lado aqui ainda e... Ah, vai trocar as buchas desse lado primeiro pra depois começar a tirar o câmbio. Isso. Então, beleza. Aí fica na mesma vibe aí. Enquanto um vai tirando a bucha, ele tá lá no câmbio. Não, tá certo. Fechado. Aqui nesse Jetta, que eu mostrei pra vocês antes, tô fazendo aqui a revisão dele, ó. Deixa eu aqui. Ó o corpo do orboleta como é que tá. Bem sujo, tá? Então eu vou tirar, vou limpar corpo, limpar bico. Vamos fazer arrefecimento. E lembra aqui quanto que vai de ar-condicionado no carro? Ó, 525 gramas. Aqui, ó. Saiu 275 gramas e agora entrou 525. Então agora sim, tá dentro do padrão, tá? Eu tô procurando deixar agora na recuperação do óleo automático. O tanto que recupera, o tanto que injeta, tá? Porque a gente andou notando que quanto mais óleo tem dentro do sistema, menos ele gela, tá? Então assim, a gente recupera óleo, o sistema recupera, mas nunca recupera tudo, tá? Pra recuperar tudo, tem que desmontar o compressor. E ele suga o que tem na linha. Então, a gente começou a ver que a gente tava botando óleo e começava a não gelar tanto. Recurava de novo, tirava o óleo que a gente colocou da linha e o carro gelava mais. Aí conversando com o nosso professor de ar-condicionado, descobriu que quanto menos óleo tiver, melhor. Mas não dizer que tem que secar o sistema, mas deixar assim ó, no limite do que precisa. Nunca botar a mais, tá? Aí no curso do ar-condicionado, que vai ter agora no dia 27, 28 de março aqui na oficina, a gente vai explicar tudo isso aí ó. Vou deixar o link do grupo do WhatsApp aqui embaixo. Se você quer fazer o curso ó, entra no grupo lá e tira suas dúvidas. Vamos lá pessoal, vou fazer um spray aqui ó. Olha aí como é que tá a situação. Bonito, não tá né? É isso aí. Então o que eu vou fazer aqui? Agora eu vou fechar aqui, vou fazer uma vedação ó. Injeta a pressão. Gotejando também não tá. Correto? Então agora aqui ó, vamos fazer o seguinte. Vamos dar um início no outro check aqui ó. Vai fazer isso aqui. Isso, estrobo. E agora a gente vai testar a equalização desses bicos. Olha aí. Tem uma desequalização aí nos biquinhos ó. Vamos lá. Vamos sacar as telas e fazer ultrassom. Vamos lá pessoal. Uma telinha já saiu. Tem uma alicadinha aqui pra nós travar aqui. Dá bola pro barulho aí que a gente tá em obra aqui né. 0,6 fazendo cagada. Ah, eu tô fazendo do outro lado. Só não... 0,6 fazendo cagada pra senhor. Hoje o Fiesta que ele bateu foi pra funilaria. Vamos lá consertar o Fiestinha né. É isso aí. É isso aí. Hã? Não, mas não tava solto né. Sim, tava estourado. Só tirou ele assim e eu não sei o que porquê. É isso aí. Os bicos sem telas agora. Vamos pro ultrassom. Ele vai deixar uns 15 minutinhos de ultrassom. Depois eu troco as borrachinhas. Faz o teste. Deu tudo certo. Volta pro carro. Agora deixa bater aí no ultrassom aí. Eu vou pegar meus dois real e vou me embora pra São Paulo. Não, não. Não. A oficina aqui, pessoal. Tá parecendo nepotismo. Parece quadrilha política já né. Sabe porquê? 0,6 enteado. Dá um preparante também né Adolfo? Sobrinho. Sobrinho. Sobrinho de quem? Sobrinho. Da Rosane né. Meu que não. Que meu cara. É teu sobrinho? É tio dele? Puta merda velho. Pior que por associação eu sou tio do Dalvo. É? Puta merda cara. É turma. Tá vendo aqui? E olha aqui ó. Tô falando pra vocês. Isso aqui é um nepotismo desgramado. Olha aqui uma coisa. Tô falando pro pessoal aqui que a oficina aqui tá parecendo o parlamento. É? Só nepotismo. Ó. Essa aqui é a esposa do 0,6. Tá aí trabalhando no estoque. Quem ó. Quem não conhece o nosso e-commerce ó. Vou deixar o link na descrição. Você vai lá e compra ó. Filtros da Redux. Tudo ali. Braçadeiras também. Precisa de braçadeira. Faz seu combo ali. E olha. Peça é o que mais tem. Tem que organizar tudo. A gente vai organizar. Eu juro. Que juro. Tu só tá aí sentado no café falando da vida dos outros. Parei agora. Parei agora com o caminhãozinho. Tá só aí fazendo fofoca. Olha. Olha só. Olha o golpe gente. Eu perdi o acesso às contas da oficina. Perdi minha mesa. Perdi meu computador. Vocês tão vendo. Daqui a pouco. Eu tô demitido. Vai ser a mesma história do McDonald's. Daqui a pouco eu não posso nem usar meu nome por aí. Pessoal. Olha só uma coisa. Olha o spray agora. Como é que ficou. Preciso desligar a luz pra ver melhor. Olha lá. O spray já ficou bem mais uniforme. Olha só. Tá vendo. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer o teste. Deixar esvaziar bem as provetas. Pra não alterar o nosso teste aqui. A gente vem aqui. Funções. 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 Auto-check. Lembrando que essa máquina diz que é GDI. Mas nenhuma máquina dessas faz GDI. Tá. Aqui com. Quanto que tem de pressão aqui. Aqui. 8, 9, 10 bar de pressão estourando o limite. Você acha mesmo que isso aqui vai testar um bico GDI. Quando em marcha lá dentro os caras trabalham de 40 a 100 bar. Isso aqui é estourinha pra boi dormir. Vamos lá então. Vamos iniciar o nosso teste. Aí vocês vão me dizer. Marco. Mas você comprou uma. Comprei porque eu não sabia. Todos iguaizinhos. Show de bola. Vamos fazer o outro teste. O teste zero aqui. São dois testes. Repetir o teste agora. Que o primeiro teste nós fizemos nessa modalidade aqui. E aí. Vamos lá. A diferença é de um mililitro. Esse aqui está um mililitro mais baixo. Está dentro do padrão. Até cinco passa. E agora a gente vai olhar aqui o corpo. Aquele corpo sujão. Olha aí. Lindo, né? Olha só. É só instalar. Aí vai chegar para nós ainda disco, pastilha, fluido... Vamos trocar fluido de freio e filtro de combustível. É isso aí, turma. Olha o doguinho aí. O doguinho choveu, ele vem para cá. O jetão está aqui, está pronto. Olha que carro bonito aí. Eu quero só mostrar uma coisa para vocês sobre o reset desse jeto aqui. Essa linha 2011... Deixa eu entrar aqui. Ele é assim, quando você tem inspeção... Deixa eu ver o volante daqui. Ele vai aparecer uma chavinha ali no painel, tá? Deixa eu ver só assim no painel aqui. Vai ser uma chavinha aqui. Então o que você vai fazer? Não sei se está vendo aí. Não, não. Tem pouca luz aqui. Mas aqui, ó. Aqui nesse canto aqui... No painel vai ter um botão 007. E aqui, um... Parece duas páginas, tá? Então... Você vai fazer o seguinte. Aperte segurando esse aqui. Gira a chave, segurando esse. A chavinha vai ficar parecida fixa aqui. E só vem dar um clique aqui nesse botãozinho. E vai zerar o reset desse carro aqui, tá? Então fica aí uma dica para o pessoal. Ô Davo, quer fazer as 11 do Jetta? Não, pode. Não, pode dar uma volta com ele. Dá uma volta com ele ali na quadra. Vai devagar no freio que foi feito agora, né? E... Deixa estacionado aqui que o dono já está vindo buscar ele. Enquanto isso, a gente dá uma olhada aí. Jetta azul. O que que foi, Daguinho? Lá vai ele passear, ó. A gente não adotou ele, mas ele... É nosso companheiro aí. O motor de partida desse Jetta tem que lubrificar, né? Lá vai lubrificar. Daguinho, cuidado, Daguinho. Bonito esse carro aí, hein? E esse carro o dono está querendo vender ele. É isso aí. Mas não já é tão concluído. Foi disco, pastilha, filtro de cabine, filtro de combustível. Foi limpeza de corpo, limpeza de bico, filtro de freio, limpeza de arrefecimento nesse carro aí. Ó o Daguinho, nervoso. O que que foi, Daguinho? O que que foi? Conta pro pessoal aí, o que que você tá sentindo? Hum? Como é que você tá? Tudo bem? Tá bom. Vamos... Quer uma ração? Vamos dar uma ração pra ele. Bom pessoal, hoje o pessoal da vistoria da BMW veio aqui, tá? E analisou, reviraram a BMW toda aqui, ó. Vocês podem ver. Olha só. E agora vamos esperar aí a... Eu vou montar o orçamento das peças aqui, vou mandar pra eles. E vamos esperar o veredito aí. Mas é isso aí, hein? O dia de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. Se inscreva no canal. Tá chovendo, o áudio vai ficar uma merda. Tamo junto. É nóis. Compartilha o vídeo aí. Que gostou do vídeo, comenta aqui embaixo também, por favor. E aí E aí E aí